Fala, galera! Estamos ao vivo mais uma vez na nossa notícia do cão, tá? Só estou pegando aqui o link e mandando para o outro, copiar link, mandando para o Instagram para o pessoal migrar para cá. Fala, galera! Se você quer participar da notícia do cão agora, desliza para cima e vem participar comigo dessa notícia de hoje. Bom, e aí? Não temos ninguém? Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Deixa eu aproveitar e colar esse link aqui. Vamos ver como é que ele vai ser, como é que ele vai aparecer. Como é que ele vai ser, como é que ele vai aparecer? como é que ele vai ser, como é que ele vai aparecer como é que ele vai ser como é que ele vai aparecer bom, pelo que parece está tudo certo está tudo rolando aí, né então vamos lá disparei, vamos fazer assim vamos fazer aqui, deixa eu ver depois eu faço isso, bora beleza, então vamos lá com o dia de hoje, eu preciso saber de vocês, óbvio, né como é que está nos comentários, por favor, me digam como é que está o áudio me digam como é que está a imagem se está tudo certo aí para vocês e apresentem-se caso tenha pessoas novas aqui, né caso fala comigo aí, galera preciso saber como é que está a situação para a gente para eu saber se está tudo certo para eu dar continuidade vamos lá enquanto o pessoal vai subindo enquanto o pessoal vai entrando não tem problema um pouco de demora é que a grande verdade é que, eu vou explicar eita, pessoal a grande verdade é a seguinte, gente o o negócio aqui do do youtube de fazer uma transmissão direta ele é meio sei lá, vamos falar assim meio confuso, né na semana passada eu deixei no eu deixei ela já meio programada e aí ela demorou para abrir então essa semana eu decidi fazer assim desse jeito que estou fazendo aqui agora eu 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 começo o negócio tá nossa mas beleza é bom, vamos lá gente, aconteceu nessa nessa semana antes de eu de eu falar o que eu quero falar para vocês antes da gente entrar na notícia a qual eu recebi é aconteceu nessa semana uma situação comigo que foi a seguinte eu estava passeando com uma Scully e durante o passeio eu estava indo até o parque de avaliação e aí um cara me parou assim, entrou na minha frente me parou e falou assim quer doar seu cachorro você não quer fazer uma doação? aí eu falei doação do que? eu tirei o fone estava de fone uma doação do que? aí o cara falou você não quer doar seu cachorro para mim? aí eu falei tá louco, cara? tá maluco? virou? e saia dando deixei o cara falando sozinho mas beleza e aí eu postei isso aqui nos stories e ao postar isso aqui nos stories eu recebi de uma galera tipo assim bombou meus stories bombou vários directs vários directs mesmo falando sobre isso tem diversas pessoas falando Rafa, já aconteceu isso comigo teve uma pessoa que falou uma pessoa ainda me ofereceu cinco reais e bom o negócio bombou e aí uma dessas dessas pessoas o nome dela ela me mandou uma mensagem ontem o nome dela é Michele Rodrigues com uma notícia eu não separei a notícia dela para a gente fazer a notícia dela porque é uma notícia bem curta mas a notícia dela tem o título assim eu vou falar tá aqui depois se alguém quiser me fala comigo no direct do instagram que eu mando a notícia para vocês mas o negócio da notícia dela é o seguinte roubos e furtos os encães aumentam em mais de 100% na cidade de São Paulo foram 137 casos registrados no ano passado contra 65 em 2017 vamos lá eu vou entrar na notícia aqui como é uma notícia curta não dá aquela nossa uma hora de bate-papo aqui eu vou entrar nela aqui e vou ler aqui para vocês e já logo a gente encerra e já entra na próxima que eu acho que a próxima é muito mais legal e na verdade é o tema da nossa nossa live de hoje tá então vamos lá roubos roubos e furtos de cachorros crescem 110,8% entre 2017 e 2018 na cidade de São Paulo apontam dados da Secretaria de Segurança Pública foram 137 casos registrados no ano passado contra 65 registrados esse ano então essa notícia é de 2017 e ela tá sendo publicada deixa eu ver o dia que ela foi publicada ela foi publicada no dia 2 do 5 de 2019 então em 2017 foram 65 casos pelo que eu tô entendendo aqui 2018 137 e aí acho que provavelmente mais pra baixo ele fala mais de 2019 né então vamos lá a maioria dos crimes foi cometida nas residências 53 uma das vítimas foi um budogue de 10 anos ele foi levado no fim do ano passado por ladrões que invadiram a casa justamente para furtá-lo então os caras invadiram a casa pra roubar o cachorro da pessoa tem noção disso? não sumiu nem um palito de casa nem um palito de casa só o Pierre disse sua dona advogada Daniela Costa da Silva foram 15 dias desaparecidos até uma campanha na internet que deu certo e ele foi encontrado já com um novo dono que aceitou devolvê-lo os ladrões nunca foram descobertos os casos de furtos na rua ou dentro de carros ainda são a minoria mas aumentam muito 227% passando de 15 em 2017 para 49 no ano passado tá aí ele tem um negócio que chama chips a preocupação fez com que os donos procurarem procurarem a tecnologia nos últimos meses aumentasse o número de donos que instalassem chips de identificação nos pets uma clínica veterinária visitada pela reportagem informou que o movimento cresceu 20% desde o começo do ano o equipamento que tem o tamanho de um grão de arroz custa pouco mais de 200 reais em média ele não é usado para rastrear o animal mas para facilitar a sua identificação já que garante um número único para que o animal para que o animal seja reconhecido no mundo inteiro o veterinário passa ao leitor e ele é capaz de identificar de quem é aquele animalzinho disse a veterinária Fernanda Frágata aí ele vem aqui com algumas dicas tá gente quem não quiser investir no chip pode seguir as dicas que os donos de cães estão compartilhando não deixe o cachorro em local visível aos olhos da rua evitar passear a noite em ruas mal iluminadas dar preferências a locais movimentados e organizar saídas em grupos todas as dicas são bem viáveis né a SSP disse que no ano passado a polícia civil e militar conseguiram reduzir em 3% o número de roubos e furtos de animais em todo o estado a pasta acrescenta que também combate o comércio legal e os maus tratos de animais então galera só para a gente ficar esperto aí que o negócio está rolando mesmo que pode acontecer e que às vezes acontece e pode ser com a gente aí né sem nem perceber o negócio está rolando mas agora que nós estamos aqui e e eu estou eu vou falar a notícia essa notícia que eu vou postar aqui para vocês ela é uma notícia que então a gente falou sobre uma uma coisa que aconteceu na semana e eu vou abrir a notícia aqui deixa eu ver onde que ela está onde que eu coloquei que é uma notícia que eu recebi tá por o WhatsApp de um grupo o qual eu faço parte tá então um grupo de treinadores falando sobre isso que aconteceu então ela não foi uma notícia na verdade ela é um estudo e tem até um um tem até um HTTP aqui que eu posso depois passar para vocês eu acredito que seja esse tá eu vou digitar aqui vamos lá vamos ver se ajuda vocês aí peraí 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 vamos minimizar aqui vamos fechar esse aqui vamos liberar esse aqui minimizar não dá para minimizar não tem problema é vamos abrir vamos abrir esse beleza e aí eu abro a notícia em cima bom eu vou digitar aqui para vocês caso vocês queiram dar uma pesquisada aí que é HTTP dois pontos barra 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 aí vem de novo www.bvs dv não www.bvs traço vet .org .br barra barra vet vet desk barra periódicos barra boletim traço APA APA M vet traço traço beleza então quem quiser ver aí o que vai rolar é isso aqui tá é essa notícia que tá aqui e é sobre ela que a gente vai começar a falar que eu vou começar a falar agora tá então vamos lá é bom o que é essa notícia tá vamos começar aqui que é o seguinte ela é uma notícia que foi enviada nesse grupo que eu falei que eu faço parte que foi na verdade ela chegou pra mim como PDF mas eu já joguei ela aí na internet beleza e ela diz o seguinte o adestramento positivo e as suas consequências nem sempre positivas gente isso aqui é é uma conversa com o doutor Luiz Lucas ela aconteceu em fevereiro de 2019 então é algo recente ok e é uma conversa que rolou com o Alexandre Rossi então o doutor Luiz conversou com o Alexandre Rossi sobre esse tema aí que é o tema qual eu acabei de falar pra vocês beleza então vamos lá é caros colegas o conjunto de todas as atividades econômicas e comporta e comportamentais que interar que integram o mercado pet é sem dúvida um dos maiores fenômenos socioeconômicos da nossa era praticamente todas as sociedades estão simultaneamente passando por um crescimento sem paralelo desse setor até mesmo a China onde até recentemente pets eram considerados um luxo burguês ou mesmo alimento em 2018 esse segmento superou a marca de 25 bilhões de dólares inferior apenas aos Estados Unidos com mais de 70 bilhões de dólares no Brasil também em 2018 essa cifra atingiu 20 bilhões e tem crescido a uma velocidade maior que a maioria dos outros setores então aqui ele explica um pouco do porquê que ele vai chegar onde ele quer chegar e ele está falando aqui sobre as atividades econômicas cresceram devido ao aumento de pets nas casas das pessoas e aí aconteceu até na China no coração desse fenômeno encontra-se a relação emocional e coabitação do humano e pet separados não superados obstáculos com zoonoses de saúde e nutrição o comportamento adaptivo de ambos se torna o principal fator de sustentação dessa relação e consequentemente desse mercado aqui diante nesse sentido o adestramento inteligente assume vital importância vital importância em conhecer a sua tendência e influências é fundamental para qualquer profissional da área em especial para médicos veterinários aí ele fala aqui que com a aproximação com a chegada desses cães para dentro das nossas casas essa necessidade dos cachorros da relação comportamental ficou muito mais aflorada e aí ele fala que é extremamente importante as pessoas entenderem sobre o adestramento e que é uma e a sua influência né é fundamental para profissional da área em específico os médicos veterinários para falar sobre esse tema convidei o meu amigo profissional que admiro muito o Alexandre Rossi aí o o doutor Luiz ele chama o Ale aqui o Alexandre Rossi para um bate-papo aí ele fala assim seu nome dispensa apresentações ele passa todo o currículo do Alexandre Rossi formado em tal lugar formado na USP graduado em medicina veterinária pela pela Unidas Metropolitana pela FMU especialização em comportamento animal obteve o primeiro título de especialista na área na Universidade de Kansland em 1997 autor de 10 livros bom ele passa todo o currículo aqui e aí ele fala assim recentemente tivemos uma longa conversa sobre a evolução do adestramento em especial sobre uma nova escola chamada chamada de adestramento positivo conversa que resumo a seguir o adestramento positivo e suas consequências nem sempre positivas beleza então a partir de agora o doutor Luiz vai fazer perguntas e o Alê vai responder o Alexandre Rossi vai responder quem viu falando assim parece que sou intimão do Alê né o Alê né meu brother lá o Alexandre vai responder então vamos lá aí o doutor Luiz começa com a seguinte pergunta os pais e mães de hoje estão vivendo um paradoxo preocupante o ritmo alucinado do nosso tempo produz neles uma sensação de culpa por acharem que não estão dando atenção suficiente aos seus filhos como mecanismo compensatório procuram garantir a felicidade deles atendendo ao máximo suas necessidades materiais e impondo menos limites isso tem criado gerações cada vez menos tolerantes a frustrações e consequentemente menos felizes justamente aquilo que mais buscavam essa situação tem algo tem alguma correlação com o que ocorre com o adestramento de pets atualmente isso o doutor Luiz perguntando para o Alexandre Ross aí o Alê responde assim sim tem total correlação e infelizmente com consequência também contrárias ao que buscam não há dúvidas que a ciência e a prática de o adestramento evoluíram muito nas últimas décadas o uso de métodos violentos e agressivos são hoje intoleráveis e cada vez menos frequentes a violência contra animais é abominada hoje tanto que hoje tanto quanto aquela violência contra seres humanos o que é uma clara evolução contudo não podemos correr o risco de discorrer a realidade deixando de lado a ciência do comportamento animal o que infelizmente tem acontecido com frequência e com resultados decepcionantes então a pergunta do doutor foi se a relação dos pais com os filhos a relação atual dos pais com os filhos está sendo a mesma relação dos donos de cães com seus cães e o Alexandre fala que sim que tem muito a ver uma coisa com a outra e que aí ele completa que os métodos que métodos violentos são inadmissíveis as pessoas não admitem mais esse tipo de violência com os cães que ao meu ver é correto assim como não admitem com seres humanos mas aí o Ale completa falando que está sendo deixado de lado a ciência do comportamento animal o que infelizmente tem acontecido com frequência com os resultados decepcionantes aí o doutor Luiz pergunta pra ele como se dá essa distorção aí o Alexandre responde muitos tutores hoje em dia também se sentem culpados não somente por uma pessoa por uma possível falta de atenção aos pets mas também por exercerem de alguma forma de dominação sobre eles algo naturalmente normal amam seus pets profundamente e procuram expressar esse amor evitando a todo custo criar situações desagradáveis para eles mesmo mesmo as mais inofensivas isso gera um grande impacto no destramento na aceitação por parte do tutor de qualquer forma de desconforto no processo de aprendizado um exagero que não ocorre na natureza e aí o Alexandre começa a dar leves pitacos aqui nesse primeiro nessa segunda resposta dele aqui ele fala que que as pessoas naturalmente elas elas amam os cachorros profundamente e elas procuram expressar esse amor evitando a qualquer custo qualquer tipo de frustração né e aí ele até completa aqui que são situações qualquer tipo de situações desagradáveis para eles mesmo as mais inofensivas isso gera um grande impacto no adestramento então ele já está falando aqui a grosso modo na verdade ele já está querendo dizer que o excesso de zelo vem gerando problemas nessa relação do adestramento tá aí eu vamos lá vamos seguir o doutor Luiz pergunta pra ele e os profissionais estudiosos em comportamento o que dizem sobre isso aí o Alexandre fala essa técnica amparada essa essa desculpa gente essa tendência amparada talvez por interesses mercadológicos tem influenciado um número enorme de profissionais e estudiosos do comportamento animal ao ponto de se tornar a principal corrente metodológica hoje em dia o chamado adestramento positivo essa corrente está revendo e redefinindo muita das práticas e métodos utilizados até hoje o que é sempre bem-vindo apesar de que em inúmeros casos os resultados na prática sejam opostos do esperado e aí o Alexandre fala aqui que é uma tendência que o mercado está sim mudando que os estudiosos estão apresentando novos conceitos mas ele ressalta aqui que as pessoas estão os estudiosos do comportamento animal eles estão a ponto de se tornar a principal corrente metodológica hoje em dia o chamado adestramento positivo essa corrente está revendo e redefinindo muitas das práticas e métodos utilizados até hoje o que sempre é bem-vindo ok apesar de que em inúmeros casos os resultados na prática sejam os opostos do esperado o que ele está querendo dizer aqui é que muitos dos estudos que estão nos papéis que estão sendo aplicados não vem sendo a mesma coisa na hora do negócio acontecer de forma verdadeira e real então muito do que está no papel na hora que vem para o nosso dia a dia não é o que está acontecendo é isso que o Alexandre está falando aqui tá e aí vamos dar sequência aqui peraí que mudou minha tela ai meu Deus pronto voltou aí ele fala assim o seu o doutor Luiz pergunta pra ele é há embasamento teórico para essa forma de adestramento aí o Alexandre responde é de certa forma o adestramento positivo seria baseado em dois pilares teóricos de um lado o behaviorismo metodológico ou radical e do outro lado a própria psicologia positiva ramo recente da psicologia que apesar de não possuir qualquer relação com comportamento animal emprestou seu nome a essa corrente até aí galera ok no caso do behaviorismo metodológico esse fundamento parece mais claro estudos de Skinner pra quem não sabe depois pesquisem a relação de Skinner e behaviorismo mostram claramente que animais que aprendem através de punição desenvolvem comportamentos neuróticos e compulsivos claramente indesejáveis então ele tá falando aqui que estudos mostram claramente que a punição não é boa beleza então quando se a punição nesse caso ela entra como a punição de no caso agressão agressividade não entre aspas tá não é boa contudo vale lembrar que as punições usadas nesses estudos antigos eram na maioria das vezes choques elétricos e privações que possuem pouca ou nenhuma semelhança com situações normais que ocorrem no ambiente campo de estudo da etologia aí o bicho começa a pegar porque ele fala o seguinte o Alexandre tá falando o seguinte a base de behaviorismo metodológico ou radical apresentada por Skinner teve uma situação de punição ligada a choques ou privações completamente diferente da semelhança aí ele fala assim que vamos lá que possuem pouca ou nenhuma semelhança com situações naturais naturais não normais que ocorrem no ambiente campo de estudo da etologia então o que ele tá querendo dizer aqui que é o seguinte o behaviorismo ele tem a sua origem dentro de um laboratório a etologia que é o que estuda o comportamento animal ela tem a sua origem no campo de vivência do animal e não dentro de um laboratório beleza até aí vocês entenderam então vamos lá vamos seguir aqui nesse sentido os defensores do adestramento positivo adotam um pensamento menos etológico e mais behavioristas o que ele começa a pitacar aqui é o seguinte a galera tá sendo mais usada tá usando mais as situações de laboratório do que as situações de etologia beleza aí o Alexandre dá o pitaco dele aqui um equívoco ao meu ver ponto tamo junto no meio ambiente os animais aprendem através de estímulos e recompensas positivas ou negativas sem que isso leve sem que isso leve necessariamente a comportamentos compulsivos e aí o que ele diz é o seguinte ele completa o negócio ele fala assim o behaviorismo com os estudos em laboratórios levavam os cães a compulsividades devido às punições tá negativas né devido ao excesso de como é que ele fala aqui no caso muito logo claramente os animais aprendem a punições a punições então as punições estavam gerando cães compulsivos né nos estudos behavioristas quando ele fala na etologia ele fala assim na etologia o animal aprende por recompensas positivas ou negativas sem que isso leve necessariamente a comportamentos compulsivos fantástico tamo junto aí o o doutor Luiz pergunta pra ele e no caso da psicologia positiva o Alexandre completa aqui aqui o vínculo é menos equivocado o uso do termo positivo em si já procura criar uma divisão entre o que consideram negativo ou seja o uso de qualquer tipo de desconforto o que na prática quase sempre não ocorre a psicologia positiva dá maior ênfase a busca da felicidade humana em relação a doenças mentais olha lá galera creio que em muitos dos defensores do adestramento positivo erroneamente acreditam que a conquista da felicidade humana e animal se daria através da supressão de qualquer desconforto vamos lá tive a oportunidade de estudar profundamente psicologia positiva e um dos aspectos fundamentais na busca da felicidade é a resiliência a capacidade que temos de isso é fantástico a capacidade que temos de resistir e superar experiências desagradáveis retornando ao nosso estado original se não experimentarmos desconforto mesmo que mínimos jamais saberemos como superá-los no dia a dia isso é válido também para os animais a minha fórmula particular de felicidade leva em conta um equilíbrio entre experiências positivas e negativas aí gente eu concordo extremamente com o Alexandre e com o que ele fala aqui primeiro ele fala sobre a psicologia positiva que a psicologia positiva ela é a busca da felicidade humana em relação a doenças mentais ponto psicologia positiva não dá para ser aplicada vamos lá felicidade humana então é diferente para animais bom aí ele ele começa a falar aqui creio que muitos dos defensores do adestramento positivo erroneamente acreditam que a conquista da felicidade humana e animal se daria através da supressão de qualquer desconforto aí ele começa a falar aqui que quem vem usando adestramento positivo né esse termo adestramento positivo em nenhum momento gera nenhum tipo de desconforto e aí ele fala que teve oportunidade de estudar a psicologia positiva e um e aí uma das um dos aspectos fundamentais das buscas da felicidade é a resiliência o que é a resiliência é você ser moldável às situações é você saber entrar num ambiente entender aquilo que está sendo ruim pra você e modelar e moldar pra que aquilo seja bom é você saber lidar e aí eu diria saber caminhar entre as duas estradas a positiva e a negativa e saber como sair da negativa pra entrar na positiva eu pitacando em cima do pitaco do Alexandre concordo plenamente e aí o final dele aqui é muito bom a minha fórmula particular de felicidade leva em conta um equilíbrio entre experiências positivas e negativas o que ao meu ver é o que eu falo pros meus alunos do Mano do Coindeal gente o cachorro precisa entender que nem tudo são flores óbvio eu não vou falar pra você em nenhum momento a agressividade vai ser usada nunca até porque a gente já descobriu que a agressão pode gerar sim comportamentos compulsivos lá em cima o behaviorismo falando então falando aqui de baixo não é gerar não é agredir o cão não é bater no cachorro e sim mostrar experiências positivas e experiências negativas automaticamente ensinar o cão o que ele vai ter de positivo e de negativo e aí sim ele vai escolher o que ele quer o que ele gosta mas vamos lá vamos seguir aqui minha tela me fechou de novo vamos lá aí o seu doutor Luiz fala pra ele quais são as consequências práticas disso tudo aí o Alexandre infelizmente decepcionantes decepcionantes principalmente em casos digamos mais graves vou dar um exemplo que conheço imagine um cão com problemas de agressividade com outros cães quando vai passear em primeiro lugar muitos profissionais que adotam adestramento positivo sequer reconhece como válido o termo agressividade muitos preferem utilizar o termo reatividade um eufemismo sem fundamento científico nossa agressividade nossa muito bom eu acredito que é muito bom isso tipo assim gente agressividade agressividade não reatividade os profissionais adestramento positivo estão utilizando de uma palavra menos agressiva para falar agressividade vamos lá a etologia diferencia claramente agressividade que é um comportamento proativo de reatividade nesses casos em muitos outros casos e em muitos outros casos o adestramento positivo preconiza a única técnica incluída no behavior alternative training o que leva esse animal a um local isolado com o mínimo de estímulos e submetê-lo a uma exposição gradual a um boneco de cão inicia-se a exposição a grande distância o que é lentamente diminuída até que haja a esperada de sensibilização essa metodologia exige o uso frequente e prolongado de ambientes isolados na maioria deixa eu ver aqui na maioria dos casos sítios fazendas ou chakras além disso enquanto durar esse processo o cãozinho deve ser monitorado o tempo todo pelo tutor em casa até que haja sucesso no treinamento o que ele está falando aqui gente é que o pessoal que se titula destramento positivo faz um processo que é um processo longo que é um processo difícil e que é um processo que não leva o cão a estímulo com outro cão até porque o cachorro não é idiota se você apresentar um cão de pelúcia para um cachorro agressivo ele não vai ter um comportamento agressivo para um cão de pelúcia ponto vamos lá dá para ver que são exigências muito difíceis de serem cumpridas na prática e mesmo quando tudo isso é possível muitos cães infelizmente não reagem de forma esperada é o que eu acabei de falar o resultado mais comum nesses casos é o isolamento do animal do seu proprietário que vão evitar passeios convívidos com outros animais acessos a diferentes lugares objetos e pessoas o que só reforça o problema e aí o que ele está falando as pessoas por não morarem em sítios por não morarem em chacras por não conseguirem fazer esse treino todos os dias acabam com o resultado comum nesses casos o isolamento do animal evita qualquer convívio qualquer socialização desse animal o que só reforça o problema quanto mais a gente priva o cão de passar olha lá o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte quanto mais a gente priva o cão de passar por um estresse maior vai ser o problema mas esse problema vai se aflorar o outro tipo de caso comum são os cães que gostam de revirar o lixo por exemplo nesse caso o adestramento produtivo preconiza a alteração de ambiente em primeiro lugar ou seja o tutor deve retirar o acesso às lixeiras da casa ao invés de você ensinar o cão que ele não pode comer as coisas do lixo você retira ele desse acesso então seu cachorro não entra mais na sua cozinha esse cachorro não entra mais no seu banheiro esse cachorro não entra mais em lugar nenhum que tenha uma lata de lixo ok beleza me perdi aqui estou usando estou usando aqui o caso de lixeiras como exemplos apenas imagine isso para qualquer coisa que atrai o animal como plantas tapetes roupas mobílias ou outros objetos isso envolve uma enorme mudança de comportamento e de estilo de vida por parte da família que é virtualmente impossível de acontecer no mundo real o resultado mais comum do insucesso dessas técnicas é o isolamento do animal ao convívio familiar uma experiência tremendamente negativa tanto para o pet como para os seus tutores o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte as pessoas estão evitando destruições e aí o que elas fazem elas colocam o cão para fora de casa acabou essa é a forma de resolver problemas da metodologia que ele está falando aqui e gente eu estou dando pitacos ao que ele está falando não sou eu que estou falando não foi para mim as perguntas que foram feitas eu estou dando leve pitacos de concordância ou não concordância a hora que eu terminar aqui a gente vai abrir a gente vai bater um papão sobre isso beleza? vamos lá no mundo real falei sobre isso inúmeros outros comportamentos inadequados que estão sendo infelizmente remediados dessa maneira tais como agressividades com estranho ou com outros animais soube de casos soube de casos que cães são deixados o tempo todo em caixas de transporte e quando saem são monitorados o tempo todo por seus tutores uma situação muito desagradável que só leva o aumento desse isolamento trata-se de uma enorme violência exatamente aquilo que se buscava evitar bom vou nem comentar sobre isso aqui péssimo não é ridículo aí o doutor Luiz pergunta pra ele aqui Alexandre são situações muito dramáticas as que você descreve os tutores e os demais especialistas em comportamento não conseguem enxergar isso o que eles acham meu Deus o cara tá colocando ele numa sinuca de bico do caramba vamos lá os tutores diantes de problemas desse tipo conseguem entender perfeitamente os limites dessa metodologia caramba quando explico e demonstro o que deve ser feito para corrigir o problema que são necessários desconfortos mínimos mas com resultados muito positivos e rápidos de que tudo é feito com amor e respeito aos animais aceitam perfeitamente que se faça uma abordagem diferente o problema que vejo é que muitos dos adestradores especialistas que adotam essa nova escola tem dificuldade de abordar esse tema com seus clientes talvez até por medo de perdê-los ou mesmo devido a um acerto devido a um certo policiamento por parte de colegas e outros especialistas participo de inúmeros congressos internacionais e muitos especialistas de renome que defendem politicamente essa escola em off me contam sobre suas frustrações e sobre os limites dessa metodologia em público adotam uma postura digamos politicamente correta evitando abordar esse tema temendo conflitos com os demais especialistas e muitos e em muitos casos com a mídia então o que ele está querendo dizer é o seguinte muita gente aqui bate no peito prega o negócio e na hora de fazer não faz por quê? porque os resultados não os resultados de papel não são os mesmos de dentro de casa muito cuidado com isso beleza? vamos lá aí o doutor Luiz pergunta pra ele pelo que estou vendo esse é um caso delicado que envolve não só a ciência mas também os sentimentos e até reputações contudo os insucessos dessa metodologia ah não agora desculpa não é pergunta vamos lá contudo os ah desculpa galera vou voltar aqui tá eu que me perdi aqui que tá em duas partes pelo que estou vendo esse é um caso delicado que envolve não só ciência mas também sentimentos e até reputações contudo contudo os insucessos dessa metodologia podem ter consequências bem negativas não só para os pets e os tutores individualmente mas para toda a sociedade e precisam ser abertamente discutidos você concorda Alexandre? aí o Alexandre fala assim concordo na Cão Cidadão minha franquia de adestramento procuro discutir desses temas abertamente escutando as diferentes opiniões analisando as situações e propondo abordagens diferenciadas caso a caso não estou dizendo que o adestramento positivo não possui méritos e mesmo resultados interessantes porém sou contra que ele seja adotado como um dogma algo que não possa ser discutido ou contrariado não podemos ignorar toda a ciência todo o conhecimento ecológico que embasa o adestramento até então o impacto desse resultado desses resultados frustrantes que comentei podem ser muito grandes não só em termos individuais mas também sociais estatísticas da Inglaterra Estados Unidos e de outros países mostram que os problemas comportamentais são de longe as principais causas que levam animais para abrigos e até eutanásia no Brasil não temos dados a esse respeito mas nossa experiência mostra que as pessoas recorrem a doação ou mesmo ao abandono dos animais como forma de se livrar do problema uma tragédia me pergunto quanto quantos dessas mortes e abandonos poderiam ter sido evitadas se o adestramento adequado fosse feito não podemos deixar que isso continue ou que se intensifique é papel dos especialistas adestradores da mídia e até e até de celebridades ligados às causas animais entenderem e alertarem os tutores quanto aos limites dessa nova escola o objetivo de todos é dar a melhor solução para os problemas que envolve o comportamento animal em sua convivência humana independente do dogma vou procurar depois esse negócio sou otimista e acredito que todo esse processo é parte de uma evolução em favor de uma relação cada vez melhor entre pets e seres humanos essa é a minha missão que procuro passar sempre e que passo aos meus colegas aos públicos e aos franqueados uma grande habilidade arquitetônica ambiental permite construir passarelas entre espaços de vida em liberdade e lar aconchegantes escadas caracols escadas isso aqui não tem muito a ver não embora haja desigualdade de relatividade grandes destas instalações para gatos nunca foram objetos de estudo uma estudiosa bom gente ah desculpa eu que pulei aqui eu entrei na outra aqui é isso ele encerra falando isso aqui ele encerra falando os resultados e que o que ele concorda e o que ele não concorda que foi o que eu li aqui por final e depois eu pulei mas é isso aqui então essa é a matéria aí ele ele diz que que problemas comportamentais hoje no Brasil são muito grandes maiores do que provavelmente em outros locais do mundo e que esses problemas sendo tratados né da forma que vem sendo tratados somente com uma única técnica uma única metodologia que está sendo empurrada goela abaixo em cima de donos em cima de tutores em cima de adestradores na mídia e tudo mais isso pode acabar com processos de 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 cães estarem de cães conviverem melhor em sociedade tá então concluindo aqui eu acho que pra quem está me vendo aqui até agora e ficou até o final eu acho que é bem legal a gente bater um papo então falar o que vocês o que vocês acham né primeiro se você chegou até aqui curte aí dá uma curtida dá aquela ajuda e manda um comentário aqui pra mim pra gente falar qual é a sua opinião sobre o adestramento positivo entendendo que o adestramento positivo ele age com duas primícias sendo a primeira o behaviorismo metodológico e a outra a psicologia positiva tá e não e e e não trabalhado a forma etológica que seria então vamos lá o behaviorismo o behaviorismo metodológico que é o trabalho feito em laboratório a psicologia positiva que é a forma de uma melhora na gente né no nosso no nosso no humano né e não na forma etológica que seria o estudo do comportamento do animal em seu habitat natural em seu ambiente natural no caso de cães que vivem em matilhas que vivem na selva e que vivem em diversos lugares tá então gente fala fala comigo aí não me deixe falando sozinho aqui sobre esse assunto mais um assunto extremamente polêmico que eu coloco pra vocês aqui a gente vem sempre de polêmica pra abrir a cabeça óbvio de quem é dono abrir a cabeça de quem é de quem tem cachorro abrir a cabeça de quem ainda não tem e quer ter cachorro e sem dúvida melhorar cada vez mais a Lu aqui do canil do canil bichos ela mandou uma mensagem aqui que ela falou assim Rafa depois que eu conheci o seu método o depois que Rafa depois que eu conheci seu método o Alexandre Ross caiu no meu conceito depois que eu consigo ver vários erros é eu vou te falar uma coisa Lu cara eu sou eu não tenho eu sou um cara que eu sou eu sou muito fácil de lidar e eu sei lá eu não sou contra ninguém e nem a favor de ninguém que eu não conheça tá eu nunca fui contra nenhum nada que o Alexandre fazia eu só achava meio fora do normal fora de coisas que sei lá que eu não não usaria mas a gente precisa entender que muitas das coisas que nem essa essa matéria aqui ou na verdade esse bate-papo que ele teve com o doutor Luiz lá ela faz muito sentido muitas das coisas que ele tá falando aqui faz muito sentido e até e até mesmo esse negócio do adestramento positivo teve início com ele o início do adestramento positivo ele foi um dos grandes dos caras da mídia aí que levantou muito adestramento positivo só que tem uma coisa que eu acho muito legal do Alexandre Rosa que é a seguinte ele não fala nada da boca pra fora tudo que ele fala ele tem base de estudos ele tem baseado no sei o que baseado no sei o que baseado no sei o que lá baseado no sei o que lá estudos não sei da onde estudos aqui estudos acolá então eu acho que tudo tem o seu lado bom todos tem o seu lado bom e todos tem o seu lado que a gente possa falar que não é o seu lado bom não que não seja o lado não que seja o lado ruim mas que não é tão bom e aí isso vai vai depender também muito de como a pessoa pensa de como a pessoa age de como a pessoa quer né às vezes às vezes que nem muitos muitos alunos na hora que entram no manual que cai a ficha das coisas que eles vêm fazendo errado logo na primeira semana com o conteúdo que é liberado pra eles eles já falam assim nossa mano como assim né e às vezes tem alunos que falam assim mas não mas isso aqui não eu não vou fazer isso e aí e aí é quando eu falo bom se você não fizer isso você não vai conseguir mudar tá hoje tive contato em um fui num lugar e tinha uma uma cachorra que pulava muito né e aí é difícil eu ir nos lugares e as pessoas não me perguntarem alguma coisa não me pedirem dicas ou qualquer coisa do tipo e aí a pessoa me perguntou assim Rafa o que eu preciso fazer pra parar de pular aí eu falei a pessoa tinha chego de carro e ela tinha dado tipo ah e aí tudo bom não sei o que não sei o que lá aquele negócio que eu faço quase que eu li de chegar e ela nem ligar pra mim sabe e aí a pessoa pô deu uma super recompensa o cachorro pulando fazendo carinho e demais aí ela perguntou pra mim assim eu quero chegar e tem dias que eu quero dar carinho e tem dias que eu não quero e tem dias que sim tem dias que não aí eu falei bom primeiro você precisa estabelecer uma linha qual vai ser a linha você faz isso com as pessoas na sua casa quando você chega você cumprimenta elas assim aí ela falou não aí eu falei por que você faz com o seu cachorro ah porque o meu cachorro é legal mas o seu cachorro te morde ele pula é legal não não é legal então você tá recompensando então ah mas eu não queria mudar ok o cachorro é seu eu convivo com ele pulando em você e nas pessoas mais ou menos assim sabe então é isso tá aí a Lu escreveu aqui concordo com você mas o lado ruim pode ser mudado e pelo que eu percebo a verdade dele é sempre absoluta é o lado ruim sem dúvida pode ser mudado e pô cara eu não quero entrar nessa discussão de falar mal do cara até porque nem tenho contato com ele assim grande né tenho estudo já li os livros dele não aplico algumas técnicas que ele aplica faço coisas completamente diferentes que ele talvez faria mas concordo com ele nessa situação aqui dessas perguntas que foram feitas relacionadas ao adestramento positivo na inclusão social dos animais dentro da nossa casa tá galera eu acredito que tenha sido válido né eu acredito que tenha sido válido aqui se alguém quiser participar do assunto assim como a Lu tá falando aqui comigo tá batendo um papinho eu tô aqui a gente tem mais alguns minutos aí e tô aqui à disposição de vocês quiser perguntar alguma coisa aí sobre adestramento positivo adestramento negativo que eu posso ajudar que eu posso esclarecer eu tô sempre à disposição e acredito que essa ideia foi bem legal uma outra coisa que eu preciso gente de vocês é a seguinte é matéria pra semana que vem tá então quem não pegou o começo vejam o começo eu falei uma simples matéria eu falei uma eu preciso eu falei uma simples matéria sobre o furto de animais o roubo de cães que vem acontecendo porque aconteceu comigo essa semana né o cara tentou não tentou roubar meu cão mas ele pediu meu cachorro ah você não quer doar o seu cachorro aí eu falei não você tá louco isso aí andando então eu comentei aqui antes dessa matéria do Alexandre Rossi né com o doutor Luiz eu comentei um pouquinho aí sobre sobre os cães sobre o aumento dos furtos aqui em São Paulo uma matéria que foi enviada pra mim no Instagram por uma seguidora e eu falei dela aqui tá então quem não assistiu assiste aí o começo pra vocês verem o quanto o negócio tá tá perigoso mesmo aí e claro né muito cuidado aí na casa de vocês muito cuidado aí com portões muito cuidado aí com o mar do passeio e tudo mais tá bom? bom lembrando pra vocês pílulas diariamente às nove da noite Instagram Facebook também aqui no YouTube tá bom? podcast pra quem ainda não acessou o podcast pra quem ainda não acessou o podcast passeio com o Rafa passeio guiado com o Rafa Leixo vai lá nas plataformas nas maiores plataformas então tá no iPodcast tá no Soundcloud se não me engano a gente já conseguiu entrar no Deezer também e no Spotify tá então entra lá e entra lá e e ouve porque é um conteúdo diferente eu estou me dedicando a produzir conteúdos diferentes em todas as plataformas tirando as pílulas que eu jogo no Facebook no Instagram no YouTube no podcast é um conteúdo completamente diferente e aqui nas lives de quinta às quinze horas também é um conteúdo completamente diferente dos outros beleza? aí o André tá aqui o André Campioto André André Campioto André Campioto André, você é minha aluna, né? ela escreveu assim já tive contato com o franqueado do Cão Cidadão a grande diferença é que você consegue explicar o porquê dos comportamentos dos cães ó lá e aí ela ela completa no final assim ficou fácil de aplicar a metodologia a minha metodologia é vamos lá eu tento fazer um negócio qual sua turma Andréia? eu tento fazer um negócio que é o seguinte é matemática problemas de matemática cara problema de matemática se você não sabe o porquê você tá errando você nunca vai acertar você não sabe porquê que aquilo tá dando errado nunca vai rolar acerto Andréia da turma de agora turma 16 se você não sabe o porquê que você erra como que você vai acertar como que você vai fazer uma coisa sem saber o anterior o porquê que o anterior não tá dando certo então a base do negócio é vamos descobrir eu tenho duas bases e aí eu acho que a gente pode resumir isso em duas bases muito legais uma é entender o que foi feito de errado pra conseguir fazer o certo e a segunda é ensinar o que será cobrado lá na frente a gente ensina o que a gente quer cobrar se você não ensina pro cachorro o que você quer cobrar dele o que você vai cobrar dele como é que você quer que ele acerte algo que não foi ensinado não tem como então eu acredito que essa é a base da metodologia e talvez um dos pilares mais sólidos que eu tenho aqui a Lu fala aqui que ama o meu trabalho valeu Lu tamo junto tô demendo uma visita aí pra você né vamos marcar deixa deixa as coisas acalmarem a gente vai a gente marca assim bom gente eu vou ficando por aqui eu agradeço mais uma vez a visita de vocês né a estada de vocês aqui comigo nesse exato momento tarefas concluídas agora é hora de eu concluir a minha tarefa com a Scully então nós vamos a um passeio talvez uma corridinha dependendo do frio 19 graus dá pra correr e recomendo vocês também que façam a mesma coisa esperem se der pra sair agora né recomendo que façam aí a mesma coisa pra quem é meu aluno tipo André terça-feira agora terça-feira agora dia 11 se não me engano vai ter um aulão com todas as turmas as 16 turmas vão estar presente o bicho vai pegar beleza então é isso eu fico por aqui a gente se vê na próxima quinta-feira se vocês tiverem matérias não deixem de me enviar pra que a gente possa discutir as matérias aqui conversar um pouquinho mais sobre cachorros e sobre o que vem acontecendo não pode correr sim é que eu não gosto de correr no frio sei lá eu não corro no frio não eu corro mas é que eu fico meu nariz fica escorrendo eu fico tudo assado aqui assim no frio sabe então depende se estiver ventando muito mas não tem crise não pode correr sem problemas é até melhor tem gente que prefere o problema é que o meu nariz fica escorrendo e eu fico assado tá bom é fico por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira às 15 horas terça-feira às 10 horas da manhã podcast novo quarta edição quinta-feira às 15 horas aqui e provavelmente eu vou fazer uma brincadeira no instagram vira e mexe aí acho que eu eu tava pensando em marcar um dia horário não sei o que mas talvez eu pegue vocês desprevenidos e fazer aquela live minha com uma outra pessoa uma livezinha 20 minutos 25 minutos depende aí o dia que tiver no carro alguma coisa do tipo assim beleza então a gente se vê e a gente se fala na semana que vem e nas outras nas outras minhas plataformas aí de envio de conteúdo pra vocês e pros alunos nos vemos no manual do Cão Ideal valeu galera grande beijo a todos vocês e até a próxima e aí e aí Obrigado.